Meu nome é Maria Paula, sou aqui de Curitiba, Santa Cruz de Cidade. Vim para o workshop da Diana e foi muito bom, muito excelente. Uma leveza, o feminino sendo exaltado, a limpeza de toda a ancestralidade feminina. Foi muito lindo. Recomendo a todas as mulheres que venham fazer essa purificação.